Vamos lembrar que ele partiu novo que tinha lá no cacique de rap Poxa, mas Delino e Grande vai te dividir essa parada Quero um presente de rap Com a minha vida do céu Na época de ouro Com a coisa bem sujela Vou comprar uma faixa amarela Com a minha cor do Miguel E vou mandar ter buraco A entrada na favela Eu quero um presente de rap Com a minha vida do céu Com a minha cor do céu Com a coisa bem sujela Vou comprar uma faixa amarela E vou mandar ter buraco E voando ter buraco Com a minha vida do céu Poxa, mas Delino e Grande vai te dividir esse rap Vou botar uma dreilla Para a feita da janela Sem balada com a chapavela Portada com o nome dela E a mamãe da favela Na entrada da favela Sem balada com a chapavela Portada com o nome dela E a mamãe da favela Na entrada da favela E a mamãe da favela A bebê de favela Salada no peito do ar Mila, chuchu e brinjela Sem balada com a chapavela Portada com o nome dela E a mamãe da favela Na entrada da favela Sem balada com a chapavela Portada com o nome dela E a mamãe da favela Na entrada da favela Tô fazendo ela rai O destino tá por dentro Eu não preciso ver Ela é minha senhora Sem balada com a chapavela Portada com o nome dela E a mamãe da favela Na entrada da favela Sem balada com a chapavela Portada com o nome dela E a mamãe da favela Na entrada da favela Eu quero um presente de amor A minha, 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 doceão Não aguenta bem o amor 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 Portada com a chapavela Portada com a chapavela Portada com a chapavela Sem balada com a chapavela Portada com o nome dela E a mamãe da favela Na entrada da favela Sem balada com a chapavela Portada com o nome dela E a mamãe da favela Na entrada da favela Portada com a chapavela 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 Baroquei na sua tela, me fazia um tiragoso, com carinha cabe nela Sem falar nada, faixa amarela, gostada como ela E eu vou mandar perguntar, vai cantar Sem falar, sem falar nada, faixa amarela, gostada como ela E eu vou mandar perguntar, vai cantar, vai cantar Sem falar nada, faixa amarela, gostada como ela E eu vou mandar perguntar, vai cantar, vai cantar E agora a garganta é a valência, a velha é o meu companheiro E agora a garganta é a valência, a velha é o meu companheiro E agora a garganta é a valência, a velha é a valência E agora a garganta é a valência, a velha é a valência